Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus, começando mais um videozinho por aqui. E hoje, gente, eu vim contar aqui uma novidade pra vocês. Mas antes de contar essa novidade, eu quero agradecer a cada um que tá chegando aqui no canal. Sejam sempre bem-vindos. Alcançamos aí, gente, os 3 mil inscritos e eu tô muito feliz porque eu tava bem ansiosa pra poder chegar aí nesse número, né, de 3 mil inscritos. E graças a Deus chegamos. Agradeço a cada um que tá chegando e agradeço também a todos vocês que estão comigo aqui já há mais tempo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou muito grata aqui pela presença de cada um, pelos comentários de vocês. Aqui eles estão sempre me deixando aquele comentário de apoio, de incentivo, de carinho. Eu leio muitos comentários maravilhosos, gente, que eu fico até emocionada às vezes, sabe? É muito bom ter essa amizade. Mesmo que seja virtual, né, a gente sente o carinho da pessoa. Infelizmente, muitos sumiram, né, aqui do canal. Mas é... Enfim, né, cada um tem seu motivo. A gente sente falta, a gente acha ruim. Mas é aqueles que são de verdade, aqueles que gostam da gente de verdade, que sentem aquele carinho, que torcem pela gente e gostam da gente e gostam dos vídeos, eu sei que vão estar sempre aqui. Então é minha gratidão a todos vocês que estão sempre aqui comigo. É me apoiando, tá bom, gente? Estão sempre aqui acompanhando o meu trabalho. E a novidade que eu quero falar pra vocês, gente... Será que é um bebê? Não, gente, não é um bebê. Vocês lembram que o ano passado, né, quem tá aqui comigo há mais tempo, lembram que o ano passado, no início do ano passado, eu vim aqui falar pra vocês que eu tinha começado um curso técnico no início do ano, em fevereiro. Não lembro o dia, gente, que eu comecei a fazer o curso, mas foi em fevereiro. Aí, gente, eu já terminei. Graças a Deus eu consegui concluir. Eu tava bem segura na época, gente, bem... Meu coração tava bem apertado. Tinha aquela insegurança, sabe, com medo de não concluir esse curso. Porque eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, que era eu tava passando pelo luto do meu pai. Então, assim, tava numa tristeza profunda, sabe, gente? Meus pensamentos estavam a mil. E eu tinha aquele medo de começar o curso e não conseguir terminar por conta desse momento difícil que eu tava passando. Que, inclusive, eu comecei a estudar mais por conta desse momento que eu tava passando. Porque como eu tava com minha cabeça muito cheia, sabe, eu queria fazer algo pra poder tirar um foco um pouco da tristeza, dos problemas, sabe? Eu queria distrair, gente, conhecer pessoas, conversar. Como eu sempre falo, quando a gente tá passando por algum momento difícil, a gente não pode ficar só dentro de casa focado no problema. A gente tem que fazer o possível, poder tentar amenizar, né? Esquecer a gente não esquece, né? Gente, mas assim, amenizar um pouco da dor, daquela tristeza. E graças a Deus, gente, foi uma ótima opção. Foi uma ótima escolha que eu fiz. Graças a Deus eu consegui concluir o curso. Porque eu tinha medo de não conseguir, né? É por conta do momento, né? Mas graças a Deus eu consegui terminar. E hoje eu vim aqui contar pra vocês essa novidade. Porque como eu vim aqui no início falar pra vocês que eu tava começando, eu senti também na obrigação de vir aqui falar pra vocês também. Que eu terminei, gente, o curso que eu concluí. Eu terminei ele no mês de março. Mas aí é... A formatura, gente, foi no dia 11 de maio. Eu até gravei um pouquinho pra vocês. Eu não, né? Eu pedi o marido poder gravar um pouquinho pra vocês. E aí eu vou deixar passando pra vocês um pouquinho o trechinho da formatura. Tinha bastante música lá, gente. Tava bem alta as músicas. Mas aí eu vou... Deixa eu passar... Colocar uma música aí de fundo. Pra ver se tampa mais um pouco da música lá. Pra vocês conseguirem ver um pouco, né? Pra não dar direitos autorais. Enfim, é isso, gente. E eu consegui concluir meu curso, gente, aos 40 anos. Graças a Deus. Eu sempre tive medo, gente, de chegar a uma certa idade sem ter nenhum curso. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, sabe? De estudar. Mas, assim, eu tive várias oportunidades. E não aproveitei, sabe? Quando eu era mais nova, eu começava, terminava. Igual eu falei pra vocês no dia que eu comecei a estudar. Na época que eu comecei a estudar. Que eu gravei o vídeo aqui pra vocês. Eu falei, né? Que eu comecei já alguns cursos. E, porém, eu largava no meio da estrada e não terminava, né? Não tinha aquela responsabilidade. Aquele compromisso. Então, gente. Aí só curso de informática. Eu já comecei três vezes. E parei. Não concluí. Inclusive, eu quero voltar, né? Falei que ia voltar até hoje. Não voltei. Não comecei a fazer novamente. Eu quero fazer um curso de informática que nem seja o básico. E também, gente. Um dos motivos também que eu demorei pra poder estudar. É vergonha, hein, gente? Vocês acreditam, assim, que eu morria de vergonha de apresentar trabalho na frente? Pras pessoas. Quando eu fazia... Na época de escola mesmo. Quando era dia de apresentar trabalho na frente, eu não ia, gente. Eu faltava. Eu não ia. Eu perdia pontos por conta da vergonha, sabe? Então, assim... Algo que tem me ajudado bastante aqui no YouTube é perder essa vergonha, sabia, gente? Porque eu tinha muita vergonha de falar em público. De falar olhando o olho da pessoa. Aí, depois que eu criei o canal aqui, eu venho perdendo mais essa vergonha. Pode até parecer que eu não tenho vergonha, mas eu tenho um pouco ainda. Tô destravando agora. Tô perdendo mais a vergonha, porque a vergonha atrapalha muita gente, sabe? Em vários sentidos. E atrapalha. E é isso, gente. No primeiro dia de aula, gente, do curso, vocês acreditam que já teve que apresentar trabalho na frente. Sendo, gente, que a turma já tinha começado um mês antes de mim. Aí eu era novata da sala, né? Aí eu cheguei, quando eu comecei, a turma já tinha começado já um mês antes. E aí, depois eu fui só repor nas aulas que eu tinha perdido. Mas aí, no primeiro dia de aula, eu já tive que apresentar trabalho lá na frente. Gente do céu. Eu tremi na base, sabe? Minha mão ficou geladinha. Mas, enfim, gente. Eu achei ruim, né? Mas também achei bom. E isso logo no primeiro dia de aula que me ajudou a dar uma destravada. A professora era muito de boa. É de boa demais. Ela super deixou a gente à vontade, tranquila. Alguma dúvida que a gente tinha. Ela super ajudava. Eu fiz amizades lá maravilhosas. As meninas lá eram mais ou menos assim da minha faixa de idade, sabe? Foi o que me deixou mais à vontade também. E foi muito bom, gente. Graças a Deus por isso eu ter escolhido essa área. Eu gostei muito. A gente fez alguns trabalhos sociais também. De ir para as farmácias, aferir pressão, pedir glicemia. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei bastante. Então, eu quero aperfeiçoar. Eu quero trabalhar nessa área. Meus cursos não vão parar por aí, se Deus quiser. Depois eu quero estar fazendo outros. Assim que eu começo a trabalhar, né? Eu quero fazer outros. Porque meu marido já pagou esse. Então, eu vou trabalhar para poder pagar os outros. O que eu pretendo fazer daqui para frente. Então, para algumas pessoas pode parecer até besteira, né, gente? Vim aqui falar sobre isso. Mas, assim, para mim, foi uma grande conquista. Foi um peso que eu tirei das minhas costas, praticamente. De ter concluído esse curso. Eu sei que novas portas vão se abrir para mim, né? Oportunidades melhores agora. Em nome de Jesus, eu estou confiante. Que um dia eu vou vir aqui e contar para vocês que eu vou estar trabalhando já na minha área, né? De atendente de farmácia e tal. Eu quero trabalhar na área, né? Quero me aperfeiçoar. E é isso, gente. Eu sei que não tem idade para a gente aprender. Não tem idade para a gente estudar. Inclusive, você aí que está com vontade de estudar, que tem 40, 50, 60. Dependendo da sua idade. Se você tem vontade de estudar, estude. Se você tem um desejo no seu coração de realizar, curra atrás para poder realizar. Não tem idade para isso, né? Então, é importante a gente ter vontade e correr atrás para poder realizar. Gente, eu estou pausando o vídeo aqui. Os cachorros estão fazendo muito barulho aqui hoje. Está meio difícil de gravar. Mas, enfim, né? Eu já estou adiando esse vídeo já há bastante dias para poder gravar. Quando é uma coisa, é outra. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de julho. Já era para eu ter gravado, né? Porém, enrolando, enrolando, nunca tinha gravado. Mas é isso, gente. Essa é a novidade do dia. Quero dizer para vocês, gente. Nunca desista do sonho de vocês. Independente da sua idade. Independente do que as pessoas falam para vocês. Se alguém quer te fazer desanimar, desistir. Não desista. Se é um desejo estar no seu coração. Corra atrás dos seus objetivos para você conquistar. Enfim, gente. Eu estou muito feliz, sabe? Com essa conquista. Eu sei que Deus ainda tem muitas coisas para mim ainda. Muitas coisas boas que eu vou brincar. Compartilhar com vocês, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que fica feliz com as minhas conquistas. É lógico, nem todo mundo torce por você, né? Assim, no mundo virtual, como na vida pessoal. Nem todo mundo torce por você. Mas, enfim, né? Deus sai no comando de tudo. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que cada um merece, né? Ai, gente. Um negócio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Sobre uma experiência que eu tive uma vez. Que isso vem me ensinando também, assim. A não desistir dos meus objetivos. Quando eu fui tirar minha habilitação de moto. Na hora de fazer aquele oito, né? Que tem um oito com cone que a gente precisa fazer, né? Sem encostar nos cones. E aí, gente. Antes de eu fazer a minha prova. Eu estava acompanhando outras pessoas fazerem, né? Aí, geralmente, as pessoas quando erravam no meio do caminho. Eles voltavam com a moto. Desistiam da prova ali, né? Não terminavam de concluir o trajeto. E aí, gente. Na minha vez de fazer a prova. Na hora de fazer ele o oito. Eu senti que o pneu de trás da moto encostou no cone. Aí, eu pensei assim. Ah, eu vou desistir. Vou parar. Já reprovei. Mas aí, algo me falou, gente. Acredito que foi Deus que falou no meu ouvido. Não, continua. E aí, eu pensei. Ah, vou continuar. Vou terminar. E eu terminei, gente. Quando eu finalizei, eu pensei. Ah, será que eu... Acho que eu reprovei. Estava na minha cabeça que eu tinha reprovado, né? Que o rapaz falou pra mim que eu fui aprovada. Gente do céu. Eu fiquei muito feliz, sabe? Foi como se tivesse saído um peso das minhas costas. E eu agradeci muito a Deus nesse dia. Por eu não ter desistido. Por eu ter continuado esse trajeto. Porque se eu tivesse desistido, eu teria que pagar de novo. Poder fazer a prova. Ia passar por todo aquele transtorno de novo. Aquele nervosismo. Porque, gente. É muito difícil nesse dia de fazer a prova. A gente fica muito nervosa, sabe? Ver as pessoas reprovando. Aí, a pessoa fica nervosa de lá. E passa o nervosismo pra você. Então, é muito difícil. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Eu segui firme. Eu consegui. É, passei na carteira de moto, de carro. Tudo de primeira, graças a Deus. E eu agradeci muito a Deus, sabe? Por isso. E aí, gente. Depois disso, eu tenho aprendendo a ser mais persistente. A não desistir dos meus sonhos. Porque se eu desistir, eu sei que eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Então, é isso, gente. O que eu quero passar pra vocês é isso. Nunca desisto dos sonhos de vocês, tá? Por mais difícil que pareça ser, nada é impossível. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, lute, corre atrás até você conseguir. E é isso, gente. Já falei demais. Agora, eu vou deixar passando um trechinho da minha formatura. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo apoio, pelo comentário de carinho. Muito obrigada mesmo. Já agradeci a Deus, né? Sempre agradeço a Deus por tudo. Sou muito grata ao meu marido, né? Porque ele se disponibilizou a pagar esse curso pra mim. Como eu falei pra vocês, era um curso particular. Quando eu tava desempregada, né? Tô desempregada. Ele pagou pra mim o curso. Então, eu sou muito grata a Deus e a ele por tudo. E a todos vocês que estão sempre aqui comigo. A toda a minha família. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em nome do SEBRAC de Anápolis e todos os formados, agradecemos a presença de todos e que tenham uma excelente noite. Muito obrigada.